A Polícia Rodoviária Federal realizava abordagens a veículos na base da entidade na BR-365 quando abordaram um veículo que partiu de São Paulo com destino a Guanambi, que transportava algumas mercadorias além de pessoas. A Polícia Rodoviária Federal, fiscalizando o transporte coletivo, em conversa com o motorista de um ônibus que fazia a linha São Paulo até Bahia, pediu a documentação da carga que estaria sendo transportada, porque a empresa faz não só o transporte passageiro, mas eventualmente transporta a carga também. E aí, apresentado lá, o motorista mostrou para a gente todas as cargas que estavam e mostrou apenas um documento que seria um controle interno da empresa a respeito de uma caixa que estava muito pesada. Aí os colegas resolveram fazer uma fiscalização a respeito do que poderia estar dentro da caixa, uma vez que não foi declarado nem conteúdo e nem valor da caixa para fins de seguro. Então levantou a suspeita. E aí, ao abrir a caixa, ficou constatado ali uma quantidade de telefones celulares e de outros aparelhos periféricos relacionados à própria telefonia celular, peças de substituição, capas de celular, aqueles apetrechos que são usados juntos, em grande quantidade. Numa quantidade tal, que já configuraria uma atividade comercial, uma atividade de mercancia. E uma vez que estava ausente, a mercadoria estava desacompanhada da nota fiscal, é feita a apreensão dessa mercadoria e ela foi encaminhada para a Receita Federal em Uberlândia. Apesar de os produtos estarem sem nota, ninguém foi preso. Não foi preso porque não estava sendo transportado com ninguém do ônibus. Era apenas uma remessa de carga normal. Mas vai ser identificado o destinatário e também o remetente e aí, eventualmente, a Receita Federal é quem vai fazer os procedimentos para averiguar. Ocorre que, configurado que já havia passado da chamada zona doaneira primária, que é onde a pessoa entra no país e declara o que tem, o bem agora já estava numa zona secundária e dá perdimento dos bens. Eles vão ser levados a leilão e o dinheiro arrecardado revertes para a União. A mercadoria teria saído do Paraguai e seria distribuída para cidades menores no Brasil, onde seria comercializada. Não são nacionais, nós não temos uma indústria brasileira. O que fica evidente é que eles vieram do Paraguai. Embarcaram em São Paulo apenas porque a gente sabe que as pessoas que normalmente importam esse tipo de aparelho têm um entreposto em algumas cidades maiores do país e, a partir daí, é feito um processo de capilaridade, de distribuição em menores quantidades para outras cidades pequenas.